Ei, Grit Music, isso é só um freestyle, braço livre, já tava sozinho e escrevi, toma Já é noite, mano já é noite, já é noite, mano já é noite, já é noite, mano já é noite, já é noite Mano já é noite, sete horas da noite, ruas movimentadas, cidade agoniada, pessoas apressadas Aparentam cansadas, voltando pra suas casas, direto dos seus trampos, pra grana tem guarda Patrão que fala e briga, tensão que chega em casa, chuva de madrugada, sono a alma lava, sossego a vida leva Uns vem cura na eva, uns tem eva e não dura, porque disse a cura, cura do esquecimento Esquece no momento, aquece a mente lento, momento vai com o vento, volta a realidade, percebe sua viagem Tensão ainda existe, ou vai voltar mais tarde, e é Grit Music É o Grit Nice Tonight, passando sua mensagem, já é noite, mano já é noite 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 Cidade que não dorme, noite festa boate, depressão doença jovem, luta pra quem nos mate Eu na minha madrugada, gravando o night, escrevendo minhas letras, pensando umas besteiras, madruga peresepeira Me traz um clima tenso, que fala tão intenso, na alma em mim por dentro Eu paro um momento, penso isso e não durmo, trabalhador noturno, vive no fim do mundo Na noite não tem dono, risco de vida como? Se viver sim na guerra, pensamento me erra, oro por todas as almas, vidas que estão em casa Orando pela vida do trabalhador da casa É o Grit Nice Tonight, passando sua mensagem, ei Já é noite, mano já é noite Já é noite Já é noite Já é noite Já 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 Amém